Transcrição e Legendas Pedro Negri A Veltins Arena, um estádio muito marcante por vários motivos, é um dos únicos que tem gramado e cobertura retrátil. Um show de tecnologia para deixar os rivais com dor de cotovelo. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Baixinho, Marrento, artilheiro, craque, o senhor jogador, senhor artilheiro, na goleira. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. A bola está em jogo. Zinchenko Gundogan Meteu um bico nela, lá para frente. Westergaard Lançou para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Walker Fernandinho Walker Bateu para frente. Ele chegou por ali para limpar o lance. Mares Tentou a metida de bola. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E está armado contra-ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Gundogan Rubem Dias Stones Chutão para frente. Mares Olha o lançamento A posição abatida. Gol! É outra missão de contra-gosta. Batação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Aplausos 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 Começaram muito bem hoje. Jogou na frente para ver o que dá. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Stones Rubem Dias Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Foi bem na defesa. Foi muito bem. E ele perdeu o domínio da bola. Abriu o jogo pela ponta. Chutou. Essa passou raspando. Um bom azar, hein? Um chute muito bem colocado. Passou a pé. Aplausos Meteu a bola para frente. Afastou o perigo. Afastou o perigo. Fernandinho. Jogou a bola lá para frente. Aplausos Stones. Stones. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que você seja um gênio e já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção para o seu time. De Bruyne. Fernandinho. Fernandinho. Vestergaard. Mandou para a zona de perigo. Vem o passe. Maris. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Lançou para o companheiro. Corte providencial do passe. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Lundogan. Lançamento por entre a defesa. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tentou o passe. Fez o simples e afastou o perigo. Ward-Prowse cruza. Agora com o Gundogan. Maris. Agüero. Passou muito bem pelo alto. Recebeu o passe. A cabeçada. Gol. Agora eles estão todos gols da frente. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza que o cara fez para marcar o gol. E eles conseguem ambas. 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 Ampliar a vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Recebeu a bola. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Ings. Ings. Partiram da defesa para o ataque. Vem a batida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio. E ele tenta afastar o perigo. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola pra frente. Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da salva. Pra ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. Já arrumou a bola para a segunda etapa. Foi bem no lance, fez o corte. Metida de bola ali pro companheiro. Fernandinho. Poubou a bola na hora certa. Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão do jogo, solidariedade, companheirismo. Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima. E é fácil mesmo. Mas tem que passar a bola pro companheiro. Gondogan. Fernandinho. Walker. Stones. Rubem Dias. Gondogan. Rubem Dias. Ele mandou a bola pra frente. Agüero. Marês. Chegou bem. Recuperou a bola. Fernandinho. Meteu a bola ali na ponta. Bola enfiada entre a marcação. Na área. E ele consegue afastar a pressão. Outro cruzamento. Bola na área. É lateral. Fernandinho. Zinchenko. A posição é boa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. O que é ganhar. Kondogan. Recebe a bola. Buenco. Partiu pra frente. Pela ponta esquerda. Recebeu em boa posição. A defesa cortou mais uma vez. Abriu o jogo lá na direita. Recebe Agüero. Metida de bola por cima. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha, sei lá. Meteu ali pela esquerda. Lá vem o contra-ataque. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha, bate e mandou. E ele chegou ali para tomar conta, hein. Joga a bola para dentro da área. Vai chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Fernandinho. 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 Gondogan. Será que ele vai chegar? Estava bem ali. Tomou a bola. Fernandinho. De Bruyne. Fernandinho. Gondogan. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Fernandinho. Zinchenko. Ings. Passe para frente. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Está lá na área. Jogou na frente para ver o que dá. A falta está marcada. Vestergaard. Meteu o bico lá para frente. Conseguiu afastar o perigo. Agora é com o Agüero. Marês. De Bruyne. Agüero. O juízo está na toda falta. E vai receber o cartão amarelo. Pegaram ele com força. Agora ele está sentindo muito. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis. Mas também dá para entender o porquê do que fica fora. De Bruyne. Um golaço de placa Que finalização maravilhosa Incrível Com três gols na frente já dá pra comemorar Ele realmente pega muito bem na bola Falta não é só treinamento, é categoria Bela comércia Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Stones Gundogan Que passe açucarado Arriscou um lançamento longo Mas pra ninguém Fez o lançamento pra frente Chegou e cortou Meteu ali pela direita Walton Opa, que beleza Procurou alguém ali na frente Perdeu o equilíbrio e a jogada Chutou pra longe pra arrumar a casa Bola Bola pro meio da área E a defesa afasta o perigo E a bola vai para esse canteio Hora de mandar o time todo pra área Limpou a área Limpou a área ali atrás Desta noite Muito obrigado Mauro Sempre um prazer Milton Até a próxima amigos E eu vou até o banheiro Já volto E aí E aí E aí E aí Obrigado.